Tô levantando a hora, quase pouca hora, seis horas. Tô cuidando, né gente, tem que cuidar. Já levanta essa batalha com os meninos. Os meninos levantam primeiro que eu. Quem disse que você consegue levantar cedo depois que você tem filho, não levanta cedo. Não levanta mesmo. E você não pode nem dormir antes dele. E nem deixar ele levantar e ir sozinho. Não pode. Você tem que levantar na hora que você levanta, porque os meninos levantam em cima de você. E aí pra dormir, você não pode dormir e deixar eles. Porque se você dormir e deixar eles, pode acontecer alguma coisa, né? Abrir a porta e sair. Ir lá pra rua com eles carros. A gente mora aqui na Avenida, né? Olá mamãe! Eu tô vendo ali, espondurando as coisas. Não é isso gente, não pode você virar mãe. É difícil até você se alimentar. Porque quando você vai alimentar, eles como deles ainda vão ser. Me segue aí. Me põe um like E é isso